Olá, tudo bem? Você tem tempo para sorrir? Olha que pergunta engraçada. Você tem tempo para sorrir? É verdade. Nesse mundo atual que a gente fica correndo, 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 a gente não tem tempo nem para sorrir. Você tem sorrido por alguma coisa ou você fica aí de cara varrada todos os dias? É importantíssimo você fazer essa observação. Você tem tempo para sorrir? É muito importante que a gente insira no nosso dia a dia sentimentos de alegria, paz, amor, união, para com quem a gente ama e para com a gente mesmo. É importantíssimo que a gente se olhe no espelho e se ame, se goste. A gente passa dias e dias e dias correndo atrás de alguma coisa, correndo, correndo, correndo atrás da felicidade. E a felicidade talvez possa ser você se olhar no espelho e dar um sorriso para si mesmo. Você olhar para o seu filho e dar um sorriso para o seu filho. Você olhar para a sua esposa e sorrir para a sua esposa. Você tem sorrido? Você tem tempo para sorrir? Olha que pergunta engraçada. Você tem tempo para sorrir? Às vezes a gente passa tanto tempo sem sorrir que quando a gente dá um sorriso, as pessoas nem sabem como que é a nossa risada. Então eu quero deixar esse vídeo bem rapidinho para você refletir sobre isso. Você está tendo tempo para sorrir? Você está tendo tempo para a sua família? Você está tendo tempo para você mesmo? Você consegue escutar seus pensamentos? Você consegue direcionar suas atitudes para aquilo que você deseja para o seu futuro? Você, eu posso dizer, você come as coisas que você gosta? Você está sendo feliz ou você está vivendo na corrida dos ratos? O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre a corrida dos ratos. Você trabalha e paga conta, trabalha e paga conta, trabalha e paga conta. Como que você está vivendo a sua vida? Você tem tempo para sorrir? Essa pergunta de hoje. Tchau!